E como sempre no bailão, nóis tá chegando bem suave Roubando a cena, essa é a verdade Tem o black, tem o blue e um royal pra endoidar As presença veico, nóis quer encostar As bandida veico, nóis quer chapar Eu logo ligo o foguete e ela sente o motor Corto de dinheiro, convite pro amor Na corrente um pigente escrito felicidade Na outra uma cruz pra espantar maldade Enrola o cabo da buchuda que é logo Dois escape, corto de giro do fuga de Ducati Na favela sempre tem, das bandida mais fluente Trinta mil de som e elas errola pra gente Enrola o cabo da buchuda que é logo Dois escape, corto de giro do fuga de Ducati Na favela sempre tem, das bandida mais fluente Trinta mil de som e elas errola pra gente Trinta mil de som e elas errola pra gente E como sempre no bailão, nóis tá chegando bem suave Rouba na cena, essa é a verdade Tem um black, tem um blue e um royal pra endoidar As presença veico, nóis quer encostar As bandida veico, nóis quer chapar Eu logo ligo o foguete e ela sente o motor Corto de giro, é o convite pro amor Na corrente um pigente escrito Felicidade Na outra uma cruz pra espantar maldade Enrola o cabo da buchuda que é logo Dois escape, corto de giro do fuga de Ducati Na favela sempre tem, das bandida mais fluente Trinta mil de som e elas errola pra gente Enrola o cabo da buchuda que é logo Dois escape, corto de giro do fuga de Ducati Na favela sempre tem, das bandida mais fluente Trinta mil de som e elas errola pra gente Trinta mil de som e elas errola pra gente Trinta mil de som e elas errola pra gente